Atenção, dica para você que mora em Santa Cruz dos Navegantes, famosa Poca Farinha, aqui em Guarujá. Acabei de fazer uma corrida aqui, para Santa Cruz, e o pessoal reclama muito que não consegue chamar o Uber para cá. O que acontece? Você que não conhece aqui o Guarujá, aqui tem um bairro chamado Santa Cruz dos Navegantes, que ele é totalmente afastado da cidade, é um bairro bem caissara mesmo, e é muito afastado da cidade, então tem uma espécie de uma rodovia para você ir até lá, é muito longe. Então os Ubers, quando vem que a viagem é para Santa Cruz, eles cancelam, eles cancelam porque é muito longe, então eles não vão mesmo, fora que é até meio perigoso aqui o trecho, o caminho, é questão de acidente, é uma rodovia Z muito fininha, muito estreitinha, o subusão passa bilhão aqui, então tem que ter maior jogo de cintura mesmo para dirigir nessa estrada. Então qual é a dica? Como fazer? Acabei de deixar a moça aqui, a moça desesperada, ah, eu não vou conseguir voltar porque aqui não tem Uber e tal, e realmente, eu fiquei ali, falei, vou dar um tempo aqui para ver se eu consigo uma corrida de volta, não teve jeito, fiquei um bom tempão lá online e não tem corrida para voltar aqui. Então o motorista Uber sabe disso. Qual o sistema? Chama para o aplicativo, certo? Você está em Santa Cruz dos Navegantes, chama no aplicativo, tá? Assim que o motorista Uber aceitar a corrida, você pode até montar um textinho já pronto e copiar, na hora que o Uber aceitar a corrida, já vai no chat de mensagem e já cola no chatzinho de mensagem dele, já cola dizendo, eu te dou um dinheiro a mais para você me buscar aqui, pronto, algo assim, te dou uma gorjeta a mais. Pode ser que ele mesmo assim ainda cancele, mas antes de cancelar ele vai tentar negociar, ele vai ficar curioso, ele vai parar o carro e vai começar a se comunicar com você, tá bom? É um bairro sossegado, cara, dá para entrar aqui, é uma questão de medo de assalto, nós fomos num trajeto no caminho, porque dentro do bairro não, mas esse é o sistema. A moça que eu trouxe ela aqui também, a corrida foi no cartão, tá? Eu dei uma choradinha para ela nessa questão da volta, e ela falou, olha, para voltar aqui é meio complicado, total, e ela, eu não estipulei valor, ela por conta própria me deu 20 reais para eu poder voltar. Bom, pelo menos não tive prejuízo com combustível, nessa volta, estou voltando agora, estou batendo lá, vai dizer assim, não tive prejuízo, os 20 reais já vou parar ali no poço, e vou colocar os 20 reais aqui no carro, pronto, já não tive prejuízo algum em trazer ela para cá. Então, a única forma de você conseguir trazer um Uber para te buscar aqui no Santa Cruz Navegantes, você que mora no Santa Cruz, é assim, é você chegando e mandando uma mensagem no chat para ele. Ah, mas até a moça aqui falou, eu pensei nisso, mas até eu escrever eles não esperam, eles cancelam antes. Vai no WhatsApp, monta um textinho pronto, já copia o texto, seleciona ele, copia, na hora que o cara aceitar a corrida, já vai no chat, já, pum, já cola o texto. Logo de cara, não dá tempo do cara cancelar. Quando o motorista vê que você ofereceu uma gorjeta para ele, ainda que você não estipule o valor na hora, mas você falou que vai dar um dinheiro a mais para ele, ele já vai se comunicar com você. Se ele for um cara desenrolado, ele vai vir te buscar sim, ele vai te buscar no Santa Cruz. Já aconteceu comigo, de madrugada mesmo, de madrugada, chamada para o Santa Cruz, eu, pum, cancelei. Passou um tempo, de novo a mesma pessoa. Acho que vários Ubers cancelou e voltou para mim de novo a mesma corrida. O cara fez isso, meu. Antes de eu cancelar, já apareceu uma mensagem para mim, olha, a corrida deu 30 e poucos reais, eu te dou 50 reais a mais. Porque se for chamar um táxi para cá, na madruga, vai dar mais de 100 reais, pô. Então é melhor o cara pagar 70 no Uber, uma corrida que daria 30 reais ele pagar 70 ou 80, do que ele pagar 150 num táxi. Então assim, você vai pagar mais para o Uber? Vai pagar mais, mas pelo menos você vai economizar. Vai ser mais econômico, você pagar um dinheiro a mais para o Uber, do que você ficar se batendo aqui, dependendo de busão para cá. Já aqui é um bairro muito gostosinho de morar, assim, agradável, mas para quem não tem um carro aqui ou uma moto, falar para você, é triste a situação, viu? Então dica para você aí que mora em Santa Cruz Navegantes, pouca farinha, como chamar o Uber e fazer ele vir te buscar. Só oferecendo o gorjeto. Só assim você vai conseguir. E olha lá, viu? Aqui tem uns Uber Medrôs.